Oi gente tudo bem com vocês, no vídeo de hoje eu com a minha irmã, ela tava lá brincando na água, a gente vai mostrar um vlog do nosso dia pra vocês. Gente, eu tava brincando de água e choveu, e agora eu vou tomar um bairro de chuva. Ajuda, meu Deus! Ela tava brincando de água, gente, porque tá muito calor. Será que é a lona? Vai, entra. Você vai entrar? Entra, entra na chuva. Tá gelada? Agora eu que vou entrar na chuva junto com ela. Ai, meu Deus! Não, cara, tá chovendo. Aí a minha irmã tava brincando de água, que aí eu vou jogar com ela. Vou entrar na chuva. ser, meu Deus. Tá chovendo, olha. Gente, aqui embaixo tá muito que tem que brinhar. Vai! Tá muito gostoso na frente. Vai, corre! Cuidado pra não cair. Aí é a nossa produção, mãe. Oi, mãe. Oi, pessoal. Ah! Eu tô fazendo a chuva. A gente tava deixando uma coisa aqui embaixo, ó. Pra poder encher mais de água. E a gente... E a gente... Tomar um banho de chuva. Ah, agora já parou de chover, mãe. Que pena. Nem tá chovendo muito, mas a minha irmã, ela tá ali, ó. Na... Não, tá pingando ali um pouco, né, gente? Debaixo do telhado. Tá quente. Tá quente. Tava muito legal. Eu queria que continuasse chovendo. Lá! Bem pra lá tá chovendo. E eu quero que chove aqui. Tomara que... Comece a chover aqui. É, gente. Aparece o fogo. Mas a gente tava aqui, ó. Tô aqui de roupão, gente. E olha o tempo. Tá fechando. A minha irmã tá ali. Ela tava ali brincando. Dá oi, Mika. Oi. Olha isso, gente. É, tá chovendo. Tá, ó. Olha o tempo. Meu, olha essa nuvem, gente. A nuvem tá se mexendo muito rápido. É isso. Tá ficando. Tá chovendo. Não tá chovendo. Gente, eu tô com muito medo de chover forte. Uma vez que choveu muito forte aqui. É mesmo. Já choveu bem forte. Olha esse tempo. Meu... Olha isso, gente. Que ventão. A árvore não vai cair. Vai. Não, não vai. Mas tá quase. Ah, tá muito forte, gente. Ó, eu tô mostrando aqui do mato. Não, eu tô mostrando aqui. Não, eu tô mostrando aqui. O louco. Olha a maurinha. Aqui, lá. Eu... Eu já tô... Tô me entrando, né? Tô... Eu nunca vi na vida. Vai. 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 Faltando uma fita. Mas deve tá por aí. Olha que é o meu cantinho. Onde que fica várias coisas minhas. Eu amo. E virando, a gente já tem a visão daqui de fora. Olha isso. Ai, meu Deus. Pra quem não sabe, minha irmã tá passando uma aguinha no corpo. Eu tb apps. Gente, eu tô toda molhada, toda de roupão. Tô com frio. Então, eu vou voltar com vocês só depois. Eu e minha irmã. Então, é isso. Até depois, e olha a nossa árvore Mas é isso, até daqui a pouco Voltei com vocês, galera Tô de banho tomado, olha 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 Vou mostrar pra vocês como é que tá meu cabelo lá no espelho Olha isso, gente, meu cabelo tá gigante, olha Meu Deus, olha Muito lindo A minha irmã também acabou de tomar banho, olha o cabelão dela Olha o cabelinho dela, olha aqui, ó Ui Bom, vou mostrar pra vocês um pouquinho lá fora, ó Pra nossa alegria A chuva não ficou muito forte Passou um pouco Não para de trovejar e dar raio e tal Mas não tem problema, o portão tá aberto Porque a nossa mãe, ela foi ali no dominguês Comprar um docinho pra gente comer Porque pra quem não sabe, a gente já almoçou A chuva, começou a chover A chuva tava tão gostosa, sério, gente Começou a chover depois do almoço Mas é isso Agora eu vou gravar um vídeo que é Jogando um jogo da moranguinho muito legal, sério, gente E eu tô falando como que vai ser o vídeo Por causa que quando eu postar esse daqui que é de vlog Aquele da moranguinho que eu vou jogar Que eu vou gravar agora Já vai tá postado, por isso que eu tô falando Então eu vou mostrar pra vocês os bastidores Assim desse vídeo Ó, gente, eu vou improvisar aqui Eu vou colocar essa... meu travesseiro E esse ursinho Aí eu vou apoiar o celular aqui, ó Aí vai ficar... muito chique Tá vendo? Eu apoiei vocês aí, ó Aí vai dar pra mim gravar Ai, gente, não sei o que Ai, moranguinho Essas coisas E é da confeitaria Tipo, improvisado Certo Agora é só gravar E eu vou mostrar pra vocês Vou começar a gravar Vou colocar o celular aqui, ó Vou gravar aqui no quarto mesmo Sentadinho aqui, ó E é isso Oi, gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje a gente vai ser confeiteiro Sabe por quê? Por causa que hoje eu estiver É... Fazer um pedido Meu Deus, gente, olha isso Que fofinho Se você tem gostado do vídeo Se você gostou, deixa o seu like Se inscreve no canal Tchau Fui Acabei de gravar o vídeo, gente Como vocês estão vendo aí E eu mostrei um pouquinho, né Dando tchau e oi Só pra vocês verem Tô arrumando aqui, né, gente As coisas, agora eu vou editar o vídeo Que eu acabei de gravar Gente, esse é o Chico A nossa calopicita Chico, pia? Piu! Ele tá piando até agora Né, seu lindão? Ele tá com a gente faz muito tempo, gente Ele tá... O Chico tem muita história, viu Ele... Ó, e comendo uma raciónzinha Que lindo E a Amora fica nessa porta, ó Que é a lavanderia Lavanderia? Lavanderia, gente? Eu não sei É onde que a nossa nela lava a roupa Que é bem espaçoso pra ela Amora, tomara que você não tenha feito nenhum cocô Porque eu vou mostrar Oi, querida Ó, vou dar uma dica Pro... Amora Pro pessoal que tem cachorro aí em casa Coloca papelão no chão Porque ajuda muito Amora Sem querer fugir Sem querer fugir E aí o papelão ele ajuda, gente Principalmente no frio, no calor e em tudo Amora, não foge, Amora Amora Gente, a Amora fugiu Não, ela fugiu Ela fugiu Nossa, gente Meu Deus do céu Amora Ó, tô suando Nossa, ó Amora Ela fugiu Isso não tava planejado pra gravar Não, não tava planejado Ela muito fugiu, né Meu Deus Gente, eu já vou encerrando o vídeo por aqui Mas antes, olha minha unha Que linda Minha mamãe fez pra mim Que linda E eu ia falar uma coisa pra vocês Muito obrigada Que vocês se inscreveram no canal E agora a gente tá com 500 inscritos Agora rumo a 600 inscritos Não vejo a hora de bater essa meta De 600 inscritos Mas é isso Deixa o like Se inscreve no canal E tchau Até os próximos vídeos Fui Fui